Olá, aqui é Rafael Magalhães e nesse vídeo é para te mostrar, na verdade para tirar umas dúvidas sobre um vídeo que eu mandei anteriormente. Eu mandei essa dúvida aqui, até estava abrindo as telas aqui para poder agilizar ao máximo o nosso processo. Eu fiz esse vídeo aqui, maximizando os agendamentos de processos de clínicas, falei o que necessita, falei algumas plataformas, o que é necessário, cada processo, mostrei um processo aqui, a lógica do funcionamento desses atendimentos, só que ficaram em dúvidas em relação às plataformas, por isso eu estou aqui hoje tirar dúvidas sobre essas plataformas, vou até abrir um pouquinho aqui. Então eu coloquei esse quadro aqui para poder facilitar o entendimento de como funcionam essas plataformas, tá bom? Vamos lá então, de forma rápida e objetiva, para que funciona cada plataforma e vou aproveitar aqui, vou fazer o seguinte, vou colocar os custos que tem de cada plataforma, acho que vai ajudar bastante, colocar os custos de cada plataforma, poder te ajudar. Então vamos lá. E você vai analisar, né? Então, se você é médico ou médica, tem um escritório, tem consultório, tem clínica, ou se você é um prestador de serviço na área de automação e tá, ou tá tendo dificuldade com os médicos, ou tá tendo dificuldade em conseguir resultado para seus clientes, vai ser muito bom isso aqui para você. Então, preste atenção nisso, hein? Até se você quiser ajuda em relação a isso, tem a minha consultoria, eu tenho consultoria por videoconferência, tá aqui na descrição, você pode marcar comigo, tirar dúvidas, a gente que tem vivência na área, a gente tem como te ajudar, tá bom? Vou te mostrar agora as plataformas que você vai utilizar e como você vai utilizar e quanto vai custar para você ou para o seu cliente, para o doutor que é o seu cliente, como é que você vai otimizar os resultados dos seus clientes, dos seus médicos, tá? Seus médicos. Então vamos lá. A primeira coisa aqui que é importante é tudo que você for fazer, tudo que você for estruturar, não tem jeito. Se você não divulga isso, você não vai para lugar nenhum. Você não vai conseguir mostrar a sua publicidade para ninguém. Então é importantíssimo você ter o Facebook ADS, o Facebook Business, né? Onde você coloca os anúncios do seu cliente. Business.facebook.com. Hoje nós não trabalhamos com tráfego pago, mas damos todo o suporte para o cliente para ele fazer o tráfego pago dele. Perfeito. A pessoa precisa de um site, precisa de uma página, uma landing page, não precisa. É bom ter um site para ter uma estrutura, para ter um site institucional, até poder o mini chat funcionar bem, né? Você precisa de um site, mas não precisa dele para poder vender. Pode ser somente um site informativo, um one page, né? Que está tudo em uma página só, informativo ali de que que tem, mas não é necessário. É bom? É bom, mas não é necessário. Ok? E tudo aqui vai gerar tráfego. Vai ser mil, dois mil, cinco mil, dez mil pessoas vendo a sua publicidade por dia. Então, o que é que você vai fazer? Vai mandar a pessoa para o WhatsApp. Ou vai mandar a pessoa para o chat do Instagram. Pode ser também. E onde é que você vai encontrar essa pessoa? Aqui no mini chat, tá? Vou até criar uma conexão aqui. Vai ser interessante pegar aqui um conector. Angular. Daqui vai vir para cá, para o mini chat. Nossa, é longe, hein? Eu vou colocar uma ponta aqui nele. E vamos acessar essa linha aqui. Às vezes as pessoas colocam aqui no vídeo. Ah, por que você não deixa o slide pronto? Em vez de ficar construindo na hora. Eu já deixei a maioria pronta, tá? Aqui o anterior estava pronto também. Só que isso aqui eu quero que você pegue o raciocínio de como funciona. Então, tá bom. Então, se alguém perguntar isso é porque eu sei que não viu o vídeo inteiro. Porque eu estou instruindo isso aqui também. Se você viu o vídeo inteiro aqui, você coloca um comentário aqui, porque me ajuda muito os comentários, tá? Tipo, estou aqui, estou construindo também, muito bom. Qualquer coisa que você comentar, já está de muita ajuda bastante no engajamento do YouTube. Então, vamos lá. Do Facebook, ele vai para o mini chat. No mini chat, ele faz atendimento. Vou te mostrar agora como é dentro do mini chat. Aqui, ó. Ele vai entrar, vai receber o menu. O que ele quer, o que ele precisa. Esse aqui é só um exemplo de uma aula que eu fiz aqui também. Com os botões, o que ele deseja. Seu cliente, não sou cliente. Qual é a área que ele quer. Se ele quer agendar, as especialidades que ele precisa. Tudo vai estar aqui dentro do mini chat. Ele vai estar nesse caminho, tanto no Instagram, ou no Facebook, ou no WhatsApp, até chegar ao nosso objetivo. Que é o quê? O agendamento. Então, nós vamos chegar no agendamento. E onde nós vamos agendar? Nós utilizamos alguma plataforma de controle. Que hoje nós utilizamos aqui, a Figo. Tá. Vamos pensar em alternativas. Ah, eu não quero mini chat. Porque o mini chat utiliza a API oficial. E aí, tem alguns critérios. As anelas de 24 horas. Tem que ter um site para poder aprovar o número. Você tem que registrar dentro do Facebook a sua empresa. Para poder ter esse acesso. Eu não quero toda essa complicação, não. Eu quero somente ter um chat lá no WhatsApp e pronto. Tudo bem. Qual é a alternativa que tem? Vou te dar a alternativa aqui. Colocar uma caixa de texto aqui. Inserir uma caixa de texto. E essa caixa de texto. Eu vou colocar a alternativa. O bot conversa. Que ele não utiliza a API oficial. Ele funciona somente com QR Code. Então, ele funciona WhatsApp e automação ao mesmo tempo. No mini chat não. É um número exclusivamente para automação. Não pode usar o WhatsApp nele. Então, a alternativa para o mini chat é o bot conversa. Perfeito. Aí, todo o processo. É igualzinho também o bot conversa. Você vai todo o fluxo para chegar até o momento do agendamento. E o agendamento, ele vai jogar onde? Na Figo. O que é a Figo? A Figo é um programa de gestão. Um software de gestão para clínicas. Então, lá tem não somente o agendamento, mas também o controle da consulta. Tem o prontuário. Tem o faturamento. Tem os procedimentos. Está tudo lá dentro da Figo. Você controla tudo, tudo, tudo do seu cliente e da sua clínica ou do seu consultório. Aqui é a Figo por dentro. Aqui, olha. Ele é feito pelo autorário. Na verdade, ele não foi feito pela doctorária. Na verdade, a doctorária comprou a Figo. Ele já estava pronto. Então, ele é do grupo doctorária, né? Então, aqui, olha. O profissional, o Rafael. Oh, meu Deus. Eu não sou médico. Se eu fosse médico, essa agenda aqui estava cheia. Isso aqui é o meu acesso. E aqui tem toda a agenda. Domingo, segunda, terça, quarta da semana. Você coloca aqui o que você quiser aqui nas suas configurações. Beleza? Aqui, a agenda aqui eu coloquei semanal. Pode ser múltipla, pode ser diária, seja trital. Tem tudo aqui, olha. Seu estoque, sobre seus pacientes, a sala de espera aqui. Quando alguém utiliza. Os pacientes, inserir, estoque, financeiro, faturamento, relatórios. Tem muita coisa aqui. Se você quiser saber mais sobre isso, eu posso agendar uma apresentação da Figo pra você. Entre em contato comigo aqui também, na descrição. Vai ter todos os links que você precisar entrar em contato. Sobre o Manchat, sobre o Bot Conversa, sobre a Figo. Você pode entrar em contato. Tem link aqui na descrição, tudo separadamente. Mas eu vou colocar um link só pra você entrar em contato. E aí você pode tirar qualquer dúvida que você possa ter. Tá bom? Beleza. Então, isso aqui é a Figo. A pessoa vem aqui, marca o dia, marca o horário e vai estar aqui agendado. Perfeito. Então, tá aqui no Figo. Tá aqui. Você fez essa parte que é a parte principal. Alcançar as pessoas através do Facebook e ADS. Ou com a alternativa aqui também. Pode ser a alternativa ou você pode usar os dois. Nós também temos o Google ADS. Você é, sei lá, dentista. As pessoas que estão procurando dentista no seu, na sua cidade. Ou no seu bairro. Ou no bairro na área próxima. Você pode aparecer pra essas pessoas. Então, você tem o Google ADS também como alternativa. Tá bom? A Figo. A Figo aqui você vai fazer o agendamento. Vai fazer todo o controle do cliente, do paciente. O prontuário, arrumamento de consulta, pagamentos, procedimentos. Se vai ter cirurgia, se não vai ter. E vai ter relatório de faturamento. Vai ter tudo isso lá dentro. Ah, não. Eu somente quero o agendamento e nada mais. O agendamento é tudo o que eu preciso pra poder funcionar. Você tem a alternativa de utilizar. Vou te mostrar aqui. .c.v. O Google Calendário. O Google Agenda, né? Porque Calendário. O Google Agenda. Você faz o Google Agenda e faz da mesma forma. Assim, ó. Eu tenho aqui um exemplo. Aqui, ó. Na mesma forma que você tem aqui, você pode utilizar. Que é agendar o horário. Aí ele vai trazer as datas disponíveis. Logo depois que ele vem com as datas disponíveis, Ele vai trazer os horários disponíveis. Você vai escolher o horário disponível. E ele vai confirmar a sua consulta no dia tal, na hora tal, profissional tal e tudo mais. É assim que funciona. Tá bom? Tanto na Figo, como também no Google Agenda. A forma do usuário ver é a mesma coisa. A diferença é você lá atrás, né? Como é que funciona. Então, vamos voltar. Pode ser o Google Calendário também. Aí você não controla nada também. Você não controla a consulta, não controla o faturamento, não controla nada. Somente controla o agendamento. E foi no Google Calendário e acabou. Ok? Perfeito. E aí depois, nós temos as opções de lembretes. A ocorrência de no-show, né? Que a pessoa não comparecer, tá muito grande. Então, às vezes a pessoa vê o anúncio na internet, ela clica, ela passa por todo o processo, ela faz o agendamento, só que ela não vai, ela não comparece na clínica, né? O que a gente faz? Nós damos lembretes pra eles. Como fazemos lembretes? Através do Make. Make é uma plataforma que integra dados. Então, eu pego aqui tudo que tá marcado aqui na Figo pra hoje, por exemplo. Hoje pela manhã. E mando aqui pro Manichat, o robô de conversa, dizendo pra ele disparar uma mensagem no WhatsApp da pessoa. Olha, dispara uma mensagem no WhatsApp dizendo que hoje, tal, tal hora é a sua consulta. E gera um comprometimento dele, tá? Essa é uma opção que tem que ser feita, não é uma opção, na verdade, tem que ser feita. E a outra opção, isso sim é uma opção que você pode analisar, que é enviar um áudio pra pessoa, uma ligação de áudio. A pessoa, pela manhã, 8 horas da manhã, o telefone da pessoa vai chamar. E na hora que chamar, vai tá lá a sua voz falando. Opa, tudo bom? Eu vou te mostrar aqui um exemplo. Isso aqui é a LigLead. A LigLead, o trabalho dele é esse. Você configura um áudio, até 30 segundos, porque trabalha com créditos, né? Então, os créditos você vai ter que organizar em até 30 segundos, mandar uma mensagem pra ele, dando o lembrete da consulta da pessoa. Então, a pessoa é lembrada via áudio. E pra poder garantir que o horário, a data e o horário certinho, você manda também um WhatsApp. E no áudio você fala. Aqui um exemplo. Eu vou entrar aqui na LigLead. Pronto, aqui é a LigLead. Ou seja, aqui é a configuração de áudios. Eu vou criar um áudio aqui, só pra você ver. Vou criar um áudio aqui. Aqui eu vou colocar que é lembrete, consulta, hoje. Vou colocar aqui somente porque é obrigatório. Lembrete. A API não precisa. E vou botar um gravar agora. E eu vou clicar aqui em gravar agora. Opa, tudo bom? Aqui é da clínica. Xfulano de tal, assessoria digital. Você deu uma consulta marcada pra hoje. Então, somente pra confirmar, eu te mandei um WhatsApp aí. Dá uma olhadinha no seu WhatsApp. Que vai ser muito importante. Se ainda não chegou o WhatsApp, daqui a pouco eu tô te mandando. Que eu tô confirmando pra todo mundo de hoje. Tá bom? Ok, tchau, tchau. Se espero na clínica hoje. Parei a gravação. E tá aqui o áudio. 24 segundos. Suficiente. Claro que eu não pensei antes. Eu não pensei antes na mensagem. Eu falei coisa até que não deveria, né? Opa! Que não é propício pra um paciente. Pra um paciente. Mas tudo bem. Não é esse o caso. Deixa eu só salvar isso aqui. O meu público funciona. O meu público paciente, que não vai funcionar, tem que ser algo mais formal. Mas tudo bem. E aí, o que a pessoa vai fazer? No dia, ele vai receber tanto uma mensagem de áudio no telefone que vai ligar pra ele. Então, independente se ele tem internet, se ele tá com internet, se tá sem internet, ele vai receber a ligação com o seu áudio, dizendo que tem a consulta agendada pra hoje. E, ao mesmo tempo, vai dizer logo depois ou antes, você pode mandar uma mensagem no WhatsApp. Dizendo, opa, fulano, etc. E pode ter uma opção lá. Quero remarcar ou quero desmarcar. Ou não. Se você não quiser dar essa opção na cabeça da pessoa, não coloca. Só dizer que tá confirmada, tá esperando ela para a consulta. Tá bom? Então, o processo é esse aqui. O processo é nessa estrutura aqui. LigLig não tem uma opção, porque não tem uma opção de alternativa, porque ele é brasileiro. Então, o número já vai com o número brasileiro, que é mais confiável, passa mais confiabilidade. Então, aqui também tem um link pra você se inscrever no LigLig. Vamos falar rapidinho aqui, que o vídeo já tá grande. Eu quero falar sobre valores bem rapidinho. E, com certeza, vale a pena implementar uma estrutura dessa no seu negócio. Ou no negócio do seu cliente, né? Se você for emprestador de serviço em automação. Vamos lá. Vou colocar aqui, diminuir um pouquinho. O Face... Não, bota aqui. Manichet. O Manichet são R$90,00 por mês até 500 litros. Dá uns 15 dólares. Então, dá uns R$90,00 por mês. Por quê? Porque tem os impostos, né? Com os impostos, dá R$84,00. Eu vou colocar R$90,00 pra cima, tá? Vou jogar pra cima. R$90,00 por mês. Todo mês. E nós temos aqui a Figo. A Figo, você aqui, você consegue ele por R$150,00 por mês. Pra fazer todo o controle da sua clínica aqui dentro. R$150,00 por mês. O League Lead, você consegue aqui por R$47,00. O menor plano que tem aqui é o R$47,00. Já dá pra você gerar o seu lembrejo tranquilamente. R$47,00, R$50,00. Eu vou botar R$50,00 pra arredondar o número, né? Pra calcular fica mais fácil. E aqui, o Make tem a parte gratuita. Até mil operações. Ou seja, se você tiver mil operações, é gratuitas. Mas se você quiser colocar 10 mil operações, pra poder fazer o lembrejo, ele vai ser o gatilho que todo dia verifica as consultas e depois manda, né? Manda pras plataformas devidas. Ele vai verificar daqui, ó. Vou ter que colocar isso aqui. Que a Figo vai mandar para o Make. É, ficou meio feio aqui, mas tudo bem. Coloca aqui, ó. Pronto, ficou lindo. Vai mandar para o Make. E o Make vai distribuir pras outras plataformas. Ok? Então esse é o processo. 90, mas se você precisar da versão paga pra ter 10 mil operações, ter muito fluxo e tudo mais, que é 40, que é 10 mil operações, eu sei que é 40 reais. Então 10 dólares, mais as taxas, 45 reais. Solamente pra arredondar. Então nós temos aqui, ó. 90 reais mais 150, dá 240. 290. 330 reais. 330 reais. Por baixo aqui, ó. 330. Essa aqui tem a opção mais baixa também, acho que é 130 reais. Mas a diferença é tão pouca, pra você ter muito mais funcionalidades, que eu vou colocar 150 reais, tá? Então você vai desembolsar aqui 320 reais. Deixa eu colocar aqui. 320 reais todo mês pra poder você colocar uma estrutura de agendamento e lembrante de agendamento automatizados dentro da sua clínica. Então, quanto é que custa a sua consulta? Quantas consultas você precisaria fazer pra você pagar esse custo? Uma? Duas? Três? Nem precisa, né? Acho que duas é suficiente. Mas tudo bem. Mas e aqui? Quanto é que custa o Facebook é 10? Aí o céu é o limite. Depois que você encontra a oferta certa, o público certo e tá vendo todo mundo agendando todo dia, aí você pode não somente investir 20 reais por dia, pode investir 50, pode investir 100, mil reais por dia e colocar o máximo de pessoas que você conseguir atender na sua agência. Tá certo? Na sua agência. Na sua clínica. Tá bom? Esse vídeo tá ficando bem longo já. Eu pensei que ele ia ser bem menor porque eu só falei de ferramentas, mas já ficou bem longo já. Mas isso aqui é o conceito. Tá bom? Se você ficou com alguma dúvida sobre isso aqui, se precisa de ajuda, detalhar mais sobre cada processo desse aqui, tem link na descrição. Eu vou deixar tudo lá de jeitinho. Os links na descrição. Se você chegou até aqui, curte esse vídeo, se inscreva no canal, que vai ter muito mais conteúdo de vendas, agendamentos, facilitar processos, que essa é a minha função aqui. Facilitar processos e escalar vendas, escalar otimizações. Tá bom? Então, até o próximo vídeo e tchau, tchau. Curta o vídeo, hein? E aí,